Na produção, é ele mesmo que tá Ela tem fetiche incriminoso Se não for envolvida ela nem olha A partir da quinta-feira sabe morro Pra escolher o da vez aqui da tropa Vem jogando a rabo ao som do paredão tocando Esse bumbum é um imã, mira, encosta e sarrar Acertou, jogou pra mim, assim é claro, tô gostando Vamos lá pro barraco pra loucura começar No bico ela rebola, senta Não tem hora pra voltar pra casa A noite toda ela aguenta Deixa de xerêcão, trem nada No bico ela rebola, senta Não tem hora pra voltar pra casa A noite toda ela aguenta Deixa de xerêcão, trem nada No bico ela rebola, senta Não tem hora pra voltar pra casa A noite toda ela aguenta Deixa de xerêcão, trem nada No bico ela rebola, senta Na produção É ele mesmo que tá A noite toda ela rebola, senta A noite toda ela rebola, senta Ela tem fetiche incriminoso Se não for envolvido, se não for envolvido Se não for envolvido ela nem olha Não tem hora, não tem hora Não tem hora pra voltar pra casa No bico ela rebola, senta No bico ela rebola, senta Não tem hora pra voltar pra casa É ele mesmo que tá A noite toda ela aguenta Deixa de xerêcão, trem nada Deixa de xerêcão, trem nada Deixa de xerêcão, trem nada